O capítulo 19, versículo 8.8, nós vamos estudar o oitavo ponto dos dez pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. Esse oitavo ponto diz, Jesus virá como ladrão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, está escrito, Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Ok, essa expressão que eu aposto que o Paulo utiliza aqui, tempos e estações, são termos escatológicos. O comentário diz, Paulo inicia este texto de cunho escatológico falando dos tempos e das estações. Essa expressão é extraída de Levítico 23, onde Deus revelou os sete tempos determinados. Lembre-se que eu expliquei a vocês num outro tópico. Alguns falam das sete festas de Israel, mas na verdade não são sete festas, são sete tempos determinados. Eles indicaram a primeira vinda de Cristo, indicaram a sua morte, a sua ressurreição, o nascimento da igreja. E os outros três tempos que restam, indicam a segunda volta de Cristo. O comentário prossegue. O significado é extraído do termo hebraico Moadim, que se traduz por tempos determinados. Os quatro primeiros tempos determinados, a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, Pães Asmos, o dia seguinte à morte de Jesus, Primícias, a ressurreição no domingo, e Pentecostes, cinquenta dias depois, se cumpriram nos dias do Novo Testamento. Restam três tempos determinados. Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo. Esses três tempos determinados indicam o dia do encontro de Jesus com Israel no fim da Grande Tribulação. Ok? Então, olha, quatro tempos determinados, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, indicaram os eventos do Novo Testamento, ligado à morte de Jesus, o dia seguinte à tristeza pela morte de Jesus, o domingo seguinte à ressurreição, e o Pentecostes cinquenta dias depois. Restam três tempos determinados, que são a trombeta, que é só um anúncio, em dez dias, será o dia do perdão. Faltam dez dias para o dia do perdão. É um dia de tocar trombeta em todo Israel. Depois, o Yom Kippur, que é o sexto tempo determinado, é o dia do perdão. Esse é, provavelmente, o dia do encontro entre Jesus e Israel. E o tabernáculo, que é o momento em que Israel vai habitar com Deus. É o milênio. Ok? Então, esses três, restam três tempos determinados, que indicam o dia do encontro de Jesus com Israel no fim da Grande Tribulação. Paulo deixa claro que o tema é escatologia. E o apóstolo prossegue. Observe. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. A surpresa da manifestação de Jesus Cristo para arrebatar a igreja é comparada a um ladrão que ninguém sabe a que horas virá. Mas a igreja não será surpreendida. Ela é avisada através dos sinais do fim. Ou seja, nesses últimos dias nós teremos cristãos que eles estarão apercebidos. Podemos dizer que os verdadeiros cristãos terão seus olhos abertos. Porque o verdadeiro cristão estuda a Bíblia. E aquele que estuda a Bíblia e se aprofunda na Bíblia, ele vê que os sinais estão indicando. Essa hora está chegando. Agora, aquele cristão que, na verdade, não seria um cristão, pessoas que estão vivendo na igreja, mas não são verdadeiramente cristãos, essas pessoas, infelizmente, serão enganadas. O comentário prossegue. Esses sinais não indicam o dia e a hora do arrebatamento, mas indicam que o arrebatamento está próximo. Ou seja, nós não saberemos o momento exato do arrebatamento, mas nós perceberemos que o arrebatamento está próximo. Todo cristão estudioso da Bíblia que você conhecer, pode pesquisar e você vai ouvir dele a resposta. Jesus está às portas. O comentário prossegue. Por outro lado, se a igreja fosse arrebatada após a grande tribulação, ela testificaria a aliança do anticristo com Israel e testificaria todos os juízos que Deus enviará, simbolizados em selos, trombetas e taças. Sendo assim, o arrebatamento não seria surpresa. Bastaria calcular sete anos após a aliança entre o anticristo e Israel e todos saberiam quando seria o arrebatamento. Porque a aliança, quem estiver aqui na terra, claro, vai tomar conhecimento dessa aliança. Então, se a igreja estivesse aqui na grande tribulação, a igreja, olha, a aliança aconteceu, nós não fomos arrebatados, então vamos contar sete anos para nós sermos arrebatados. Mas, na verdade, pela descrição bíblica, ninguém seria arrebatado, porque a Bíblia, ela está chativa em dizer que o anticristo vai ordenar a morte de todos aqueles que não receberem o sinal, nem a marca na testa, nem nas mãos. Então, isso não seria surpresa, a igreja só seria arrebatada no fim da grande tribulação. A grande tribulação será uma catástrofe para a humanidade que nunca viu uma catástrofe semelhante. Então, quem estiver na grande tribulação, se fosse cristão, saberia que está na grande tribulação. Então, não seria surpresa. Olha, conta aí o momento da aliança, e essa aliança, agora vamos contar sete anos, e seria o arrebatamento. Então, o arrebatamento é uma surpresa. Então, ele tem que ser também antes da grande tribulação. O comentário prossegue. Paulo prossegue e profetiza uma atitude de Israel no dia do Senhor. Eles terão feito uma aliança de paz, e como resultado da aliança, eles dirão, há paz e segurança. Veja, é o versículo 3. Nós estamos fazendo uma leitura na sequência da mensagem de Paulo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, veja a sequência que o apóstolo Paulo está estabelecendo, que é perfeita. No versículo 1, ele falou dos tempos e estações, exatamente o que Deus falou em Levíticos 23, os tempos determinados. No versículo 2, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, será uma surpresa para o mundo. Agora, no versículo 3, o que ocorre quando a igreja é arrebatada? Ocorre uma aliança entre Israel e o anticristo. O que essa aliança vai gerar? Essa aliança vai trazer uma paz para Israel. Os palestinos encerrarão os seus ataques a Israel. O que o anticristo fará para convencê-los é uma incógnita. Existe uma possibilidade, uma hipótese que eu coloco, para mim, isso é muito provável que acontecerá. O anticristo deverá pegar o local que hoje é sagrado para os palestinos, que está lá em Jerusalém, que é a mesquita, e eles levarão essa mesquita lá para a Palestina. Isso é uma hipótese. Mas pastor, levar um prédio, isso daí é feito hoje fácil. Nós temos aquela montanha de pedra que foi construída por Ramsés II, onde tem quatro estátuas de Ramsés II, você pode pesquisar na história. Aquela montanha de pedra, ela foi toda cortada e levada para um local mais alto, 60 metros mais alto do que ele estava, porque eles iam construir uma hidrelétrica e seria lagada naquela região. Eles moveram uma montanha de pedra. Então mover um prédio também é até mais fácil. Bom, essa é uma hipótese. A verdade é, o anticristo vai encerrar com as guerras do mundo. O mais provável é que esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, em que a China está dominando a África, a China está em uma aliança com a Rússia e com a Índia, e só a população da Rússia, da Índia e da China vai praticamente metade da população da Terra. São três países que possuem armas atômicas. Aí junto aos países da África que eles estão dominando, junto com o islamismo. Estão dominando a América do Sul, a Argentina, a América Central. Muito provavelmente vão dominar o Brasil. O mundo está sendo preparado para o anticristo. Então é muito provável que a esquerda vença a eleição. Provavelmente será uma fraude, mas a esquerda deve vencer a eleição. Se eles não vencer a eleição, aí vai ser o que o Dirceu falou. O Dirceu, do PT, ele disse que eles vão tomar o poder. E ele ainda falou que é diferente de vencer através de uma eleição. Ele disse que nós vamos tomar o poder. Se a esquerda não ganhar, certamente vai ter uma guerra civil no Brasil. Isso é uma hipótese. Então, o mundo comunista, os ateus, eles estão crescendo, estão dominando boa parte do mundo. Isso daí vai culminar também com o domínio de Taiwan. Taiwan, porque Taiwan, segundo a ONU, segundo os Estados Unidos, segundo os aliados, lá no início da década de 70, eles fizeram um acordo com a China dizendo que Taiwan pertencia à China. Se a China dominar Taiwan, ela vai dominar uma tecnologia tecnologia de nanochip que o mundo vai estar nas mãos da China. Os Estados Unidos estarão nas mãos da China. O Donald Trump não vai conseguir fazer o que ele fez da outra vez que ele esteve no governo, se ele voltar ao poder, ou outro, o presidente, de tentar taxar os chineses. Os chineses vão falar agora vocês podem taxar à vontade que eu tenho mercado no mundo para não depender mais de vocês. E os chineses vão colocar os produtos no preço que eles quiserem e o mundo terá que pagar. Essa inflação que nós tivemos por essa pandemia, isso aí, a possibilidade disso ter sido programado pela China é muito grande. É muito grande. E os chineses trabalham mesmo por esse projeto de poder. E quando o Donald Trump sobretaxou os produtos chineses, teve um discurso lá do líder chinês que ele falou o seguinte, os nossos adversários terão a sua cabeça esmagada. Vocês podem procurar na internet e vocês vão encontrar essa frase dele. Então, esse é o projeto de poder da China. E lembre-se que junto com os chineses quem está? o líder da Babilônia apocalíptica. O Papa Francisco fez um acordo com o comunismo chinês e ele reconheceu os bispos ateus da igreja chinesa, a igreja ateia, reconheceu, o Papa Francisco reconheceu todos esses bispos como bispos católicos. Esse Papa Francisco, até quando ele era bispo na Argentina, ele foi acusado de favorecer o comunismo na Argentina. Então, nós estamos vivendo um momento que é profético, é muito significativo. E nós temos que pensar em primeiro lugar na salvação das nossas almas, pregar para a nossa igreja, infelizmente, essas pessoas que estão sendo enganadas, adotando doutrina pagã. eu falei no outro tópico para vocês, vou repetir, o Mensageiro da Paz desse mês de agosto de 2022, na página 3, ele celebra uma aliança com a área de educação das igrejas protestantes. E na página 13, ele fala da tristeza das igrejas protestantes que estão morrendo nos Estados Unidos. Fala da morte lá nos Estados Unidos e celebra uma aliança com esses que estão morrendo lá nos Estados Unidos que vão trazer morte para essa ideia de Deus. Nós estamos vivendo uma apostasia. E nesse momento que nós estamos vendo está próxima a volta de Jesus, irmãos. E lembre-se que esse ano de 2022 é um ano muito especial para a profecia. Porque quando você vai lá no livro de crônicas, lá justifica por que Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque eles abandonaram o pacto de Deus com Israel sobre a terra que eles não deixaram a terra descansar nos seus sábados. Isso foi há 2.600 anos. Pois bem, sabe o que está acontecendo esse ano de 2022 em Israel? Depois de 2.600 anos, Israel fez esse ano de 2022 como um ano sabático. Ou seja, ele renovou esse pacto com Deus. Esse ano de 2022 você pode pesquisar na internet e você vai encontrar. Em Israel ninguém está plantando. O governo de Israel está dando dinheiro para os fazendeiros financiando. Ninguém pode plantar em Israel. Por quê? Esse é um ano sabático. E mais, esse não é um ano sabático especial. Lembre-se que Deus separou Israel em sete anos sabáticos. Ele contava sete anos, o sétimo ano era um ano sabático, depois o ano 14, depois o ano 21, o ano 28, o ano 35, o ano 42 e o ano 49. O ano 49, ele era um ano sabático especial. Por quê? Porque ele precedia o ano do jubileu. e esse ano de 2022, ele é um ano sabático 49. O ano que vai começar agora no dia 5 de outubro, que é o início, desculpa, dia 25 de setembro, vou pesquisar aqui para confirmar para vocês, olha, Rosh Hashanah 2022, ele começa no dia 25 de setembro. Então, ele começa às 18 horas e vai até o dia 26 de setembro, às 18 horas. Então, esse ano novo que começa agora na Rosh Hashanah 2022, ele é o ano do jubileu. Olha que significativo, irmãos. Olha que significativo. Há tantas coisas acontecendo entre nós, ok? E nós estamos vivendo um ano sabático especial, que é o ano sabático 49, é o sétimo ano sabático, ok? Dessas sequências que Deus faz para chegar no ano do jubileu. O ano seguinte é o ano do jubileu, é o ano do perdão de todas as dívidas. Bom, eu falei com vocês num outro tópico, vou repetir aqui, nós não temos certeza se essa contagem de Israel está perfeita, mas é fato que eles estão no ano do jubileu, no ano sabático 49, que é um ano muito especial, isso é muito significativo, muito profético. Então, a igreja tem que estar atenta, porque os sinais estão realmente acontecendo. É para nós levantarmos os nossos olhos, estarmos em oração, em vigilância, porque o engano, o engano é grande. Quando eu falo que a religião da igreja católica é a religião de Baal, eu falo com propriedade, eu conheço história das religiões antigas, todas as religiões, até a religião da Índia, é uma religião que ela nasceu lá em Babel. A religião da Índia é considerado hoje o hinduísmo, é considerado a religião mais antiga do mundo, a religião judaica, eles consideram que nasceu com Moisés, ok, ali em 1400, antes de Cristo, a religião da Índia, ela é falada de 1700 antes de Cristo, e a religião da Índia, ela traz características da religião de Baal, por quê? Você sabe que a religião da Índia é baseada no sistema de castas, em que eles dizem que o nosso destino está escrito, que os deuses determinaram que você faça parte de uma casta inferior, você tem que servir as castas superiores, castas, a religião deles segue esse sistema de castas, ou seja, os indianos são predestinados, nessa expressão popular, os indianos são calvinistas, ok, tudo isso é a religião de Baal que está dominando o mundo, irmãos, é a religião de Baal que está dominando o mundo, então nós temos realmente que estar atentos, porque o fim está próximo. o comentário prossegue, Paulo prossegue e profetiza uma atitude de Israel no dia do Senhor, eles terão feito uma aliança de paz e como resultado da aliança eles dirão a paz e segurança, eu já tinha lido esse texto, mas vou ler novamente, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, quando eles dirão a paz e segurança? Nos três anos e meio da primeira parte, da última das setenta semanas de Daniel, lembrando que são sete anos, dividido em dois períodos de três anos e meio, esse primeiro período é engano, Israel está numa aliança com o anticristo, as duas testemunhas estão lá pregando, elas vão pregar por três anos e meio, contra essa aliança, na metade da semana essa aliança é rompida, então vem a perseguição, então veja, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão, Paulo fala da mesma aliança tratada no tópico das setenta semanas de Daniel, ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador ou seja, você lê primeiro Terceira Nascimento 5,3 e lê Daniel 9,27 você vê que eles estão tratando do mesmo evento de um período de paz entre Israel e as nações no caso do anticristo e depois um período de perseguição o comentário prossegue o que Daniel descreveu como fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares seguido da asa das abominações o apóstolo Paulo descreveu como dores de parto para entender melhor o momento profético é necessário entender o significado de asa das abominações então nesse caso eu vou recorrer ao profeta Zacarias o profeta Zacarias na sua sétima visão nos explica que viu duas mulheres voando com asas imundas simbolizado no avestruz que é uma ave imunda e levando um cesto onde estava presa a impiedade o profeta pergunta para onde levam a impiedade e o anjo lhe diz para a terra de Sinar que é uma referência a Babel ou Babilônia para ali lhe edificar uma cidade olha que significativo irmãos Zacarias tem uma visão em que ele vê aquela religião de Babel que era na terra de Sinar ok ou também terra dos sumérios que é o local onde Nimrod e Semiram nos deram origem a essa religião de Babel lembre-se que o significado mais aceito para o nome Nimrod é filho de Babel ok e é fato que ele iniciou aquela religião de Babel ali juntamente com Semiramis e Zacarias vê nesses últimos dias uma restauração da religião de Babel e a religião de Babel hoje irmãos ela está dominando o mundo porque é a religião católica que domina o mundo de um lado é a religião hindu a religião dos indianos o hinduísmo que domina do outro lado todos são religião de Babel todos eles são religião de Babel ok então isso está se cumprindo porque como eu disse para vocês lá em Israel a religião de Babel está sendo implantada o racidismo é um judaísmo na verdade focado para a religião de Babel até o nome do fundador da religião de Babel veja desse racidismo olha o nome dele Babel Shentove e quando você vai ver a tradução eles traduzem uma parte transliteram outros então eles dizem senhor do bom nome essa seria a tradução de Babel Shentove né ok mas na verdade você pode traduzir também transliterando parte Babel grande nome Babel Shentove Babel grande nome esse seria o significado e é a religião de Babel tanto que eu disse para vocês eles são calvinistas eles são predestinados eles defendem uma religião que diz que o nosso destino está escrito e isso é antipíblico é claro né isso era a religião de todos os povos pagãos só Israel no mundo antigo defendia o livre-arbítrio e essa religião hoje está atacando Israel está atacando a igreja então a visão de Ezequiel está se cumprindo a visão de Ezequiel está se cumprindo e vamos lembrar também o racidismo ou a religião fundada por Babel Shentove esse judaísmo espírita outra doutrina herética que ele tinha era ele defendia que o homem pode alcançar uma perfeição através da meditação e da prática da Kabbalah que é também um espiritismo judaico né o homem pode alcançar um estado de perfeição a ponto dele ser reverenciado adorado pelos homens exatamente o que o anticristo vai pregar e vamos lembrar também o mundo hoje está envolvido numa guerra envolvendo o local onde nasceu o racidismo onde vivia Baal Shentove que lugar é esse? a Ucrânia e quem é que lidera a Ucrânia hoje? é um judeu askenazi que eu já disse para vocês não é judeu o Zelensky que é o homem hoje de maior projeção no mundo ele está discursando para o congresso nacional de diversos países e é aplaudido de pé e existe um encontro preparado entre o Papa e esse homem então nós estamos vivendo um momento profético muito significativo muito significativo o comentário prossegue uma clara alusão a retomada da religião da Babilônia a religião que dominava o Império Romano e foi organizada na Igreja Católica e está trabalhando para enganar a humanidade como se ela fosse a verdadeira Igreja de Jesus mas na verdade ela representa a religião fundada por Nimrod Semiramis que era também a religião de Júpiter que dominava o Império Romano observe que o momento profético tratado nas palavras de Paulo do profeta Daniel e do profeta Zacarias se combinam de maneira perfeita Paulo prossegue estabelecendo uma diferença entre a maneira como os judeus passam por essa experiência e como a Igreja passa por essa experiência Paulo deixa claro que aquele dia não nos surpreenderá versículo 4 mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão note que no versículo 3 ele falou sobre Israel tá ok ele diz após que quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá ele não está falando da Igreja ele está falando de Israel então lhe sobrevirá arrepentindo a destruição como as dores de pá e agora quando chega no versículo 4 ele fala para a Igreja mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão ou seja a Igreja estará atenta a Igreja está olhando todos esses sinais e a Igreja está vendo Jesus está voltando eu sempre digo os pregadores que viviam há 100 anos atrás eles não podiam falar o que nós estamos falando por quê? Israel nem estava em Canaã não havia chance do templo ser reconstruído hoje o templo pode ser reconstruído a qualquer momento lembre-se também que eu falei para vocês o outro tópico vou repetir agora em dezembro de 2020 uma autoridade do Sinedo de Israel teve aqui no Brasil deu uma entrevista ao site Guia na internet e ele falou o seguinte vocês nem imaginam o quão próximo nós estamos de construir o templo e ele diz que há 20 anos atrás se falasse construção de tempo havia uma revolução no mundo árabe nem os judeus queriam falar na reconstrução do templo mas os árabes eles chegaram à conclusão por provas históricas que Maomé não ascendeu aos céus de Jerusalém isso é uma fábula então eles estão abrindo mão de Jerusalém ok? e está facilitando para Israel construir o templo e vamos lembrar que lá em Apocalipse 11 quando as duas testemunhas começam a sua profecia já é dito é dada uma ordem para medir o templo o altar e os que nele adoram ou seja protejam o templo o altar e os que nele adoram então nós estamos vivendo um momento muito profético ok? então o apóstolo Paulo lendo mais uma vez mas vós irmãos já não estrais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão o termo surpreenda neste texto é tradução do grego catalambano que pode ser traduzido por tornar próprio ou seja se apropriar as armas para cegar a humanidade nos dias anteriores a manifestação do anticristo se apropriará de todos os que estiverem em trevas mas não se apropriará dos cristãos Paulo prossegue apresentando a razão de não sermos dominados pela cegueira destes últimos dias versículo seguinte versículo 5 porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas e nos aconselha a vigilância não durmamos pois como os demais mas vigiemos e sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que se embebedam embebedam-se de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da couraça da fé e da caridade ou seja do amor ágape e tendo por capacete a esperança da salvação olha esse texto claramente está falando para a igreja diz o que acontecerá com Israel como Israel vai ser enganado e volta a alertar a igreja sejamos vigilantes ok sejamos vigilantes e ele diz claramente que nós devemos vestir-nos da couraça da fé a doutrina principalmente protestante está tentando roubar a fé da igreja porque a igreja protestante criou o liberalismo teológico eles desacreditam no arrebatamento eles desacreditam que Israel é o povo que Deus vai reinar através deles aqui na terra eles desacreditam tudo ok eles só não matam mais a igreja evangélica a partir de 1790 porque a revolução francesa e nos Estados Unidos eles estabeleceram como lei ninguém poderá ser molestado por sua fé mas eles estão de tudo quanto é maneira buscando agora enganar e provavelmente usarão até a lei porque aqui no Brasil já tentaram e em alguns países do mundo as igrejas evangélicas são perseguidas dependendo do que ela prega contra o homossexualismo é um exemplo e já as igrejas protestantes lá nos Estados Unidos um homossexual pode ser separado como bispo na igreja protestante presbiteriana vamos lembrar também que as igrejas protestantes foram elas que fundaram a Ku Klux Kahn até hoje é presidida por pastores batistas protestantes foram os protestantes holandeses que fundaram o apartheid lá na Holanda então quem não conhece história é enganado por essa turma mas quem conhece história quem conhece profecia quem conhece doutrina não será enganado o comentário prossegue como foi demonstrado até o versículo 8 Paulo está tratando da escatologia os versículos anteriores 6 a 8 ele tratou da vigilância para sermos arrebatados e do momento que Israel dirá temos paz e segurança mas Paulo chama de ira o que virá sobre Israel olha porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9 ou seja esse oitavo ponto que eu chamo de pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista ele mostra também uma harmonia agora entre o apóstolo Paulo Daniel Zacarias e claro a igreja cristã vai conseguir enxergar isso mas os tolos eles não enxergarão infelizmente serão enganados oi 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 os tolos oi